Boa tarde a todos. Naturalmente um balanço muito positivo em relação àquilo que foi o jogo. Falei há um bocadinho que a intensidade do jogo foi sempre alta. Foi um jogo não muito bonito na primeira parte do ponto de vista de criação de jogadas e oportunidades. Na segunda tudo se alterou para melhor. Pareceu-me que apesar de tudo, mesmo numa primeira parte, a intensidade, o duelo, a luta, proporcionou um jogo que foi agradável de assistir por duas equipas que não queriam errar, notoriamente não queriam errar, que não queriam sofrer golos e que sabiam que a qualquer momento podiam marcar. Foi isso que aconteceu na segunda parte. Alguma felicidade pelo facto de termos marcado o primeiro, mas justificado com o segundo golo. Uma reação do Varzim que era esperada também. Ao conseguir o 2 a 1 ainda com muito tempo para jogar. Foi difícil, foi difícil assegurar a vantagem. Foi um jogo sempre, até ao final, capaz de ser modificado em termos de resultado, quer para empatar, quer para o 3 a 1, como tivemos uma grande chance para o fazer. Mas no campo de geral, parece-me perfeitamente ajustada a vitória do futebol clube. Foi um alicão, como disse, no jogo, entre duas boas equipas. E onde acredito que o futebol, a segunda liga, sejam valorizadas hoje. Manel, para o material de um alicão, muito tranquilado com esse líder. A validora perfeita dos problemas, 45 minutos, todo bem no adversário e na segunda até todo. É essa a conclusão que tem o direito, não é essa a diferença. Em um plano de jogo, passava por perceber aquilo que é o Varzim. Eu conheço muito, muito bem o Varzim. O Varzim é uma equipa que tem uma forma de jogar muito característica. Tudo que se fosse descaracterizar o Varzim era jogar a nosso favor. Procurámos fazê-lo. Obrigar o Varzim a jogar diferente do habitual. Sabia que o jogo iria ter 90 minutos. Um resultado vantajoso ou empate ao intervalo iria nos dar mais possibilidades de vencermos. Falei isso precisamente ao intervalo dos meus jogadores. Queríamos ter mais possibilidade de vencer na segunda parte que chegar em vantagem na primeira. Infelizmente isso aconteceu. São ideias que se defendem. Felizmente resultou aquilo que eu tinha como plano de jogo. Parabéns aos meus jogadores porque aplicaram-no muito bem em termos de jogo. E premiar aquilo que foi, como eu disse, uma equipa séria no jogo. Que levou três pontos hoje aqui contra uma boa equipa. Que também fez por merecer um bom resultado. Não o conseguiu. Certamente que o Varzim com este tipo de comportamento irá fazer também um bom campeonato. Assim como espero que aconteça ao Famalicão. José Carlos Fernandes, a digital, tinha determinante visão que vinha para ganhar, mas que é um ponto que já considerava um resultado positivo. Precisamente. Depois deste resultado, na abertura do campeonato, 19 anos depois de formular cá, para começar aos campeonatos profissionais, digamos que isto é o chamado o ovo sobre o azul. É arrancar o bem. É o desejo de todas as equipas agora. Também temos que perceber que são 46 jornadas e apenas foi a primeira. Portanto, muito se irá passar. No final, a classificação irá ser longe daquela que está atualmente na primeira jornada. Portanto, apenas e só sabemos que isto é apenas um arranque positivo com uma vitória. E não mais que isso. Cada jornada que irá acontecer, irámos ter sempre um Famalicão dentro daquilo que apresentámos hoje, orientado para um jogo positivo, de ataque, uns jogos a jogar mais pausado, outros jogos mais objetivos, em função também do adversário. E acreditar que essa é a nossa forma de jogar, que vamos lutar sempre por três pontos e quando não conseguimos, como referiu, um é bom. Casa ou fora, vai acontecer isto. Qual o comentário que faz dois lados de possíveis agentes de mobilidade? Sobre o Nelsinho na primeira parte e sobre o Diego Morão na segunda parte? Pode-se só identificar, por favor? Sinceramente, nós no banco fica-nos difícil termos esse tipo de percepção. Na primeira parte, mais perto, não sei, só vendo as imagens, não me apareceu. Na segunda parte, sinceramente, não tenho em mente o lance. O da primeira parte tenho sim, mas como disse agora, será sempre fácil, será sempre fácil a criticar no fim e achar que, eu por norma vou tentar ter este tipo de postura este ano, se bem que às vezes irá ser difícil, que é dar o benefício da dúvida sempre em relação à árbitragem. E acho que é a forma de estar que me parece mais vantajosa para todos. Evidentemente que se houver jogos que achar que houveram erros ou que fui beneficiado, não tenho qualquer problema nenhum em assumir, mas não tenho uma ideia muito convicta em relação a este tipo de lance. Ou seja, soluções temos. Deu para ver que depois das substituições, mesmo estando em desvantagem, com dois golos de desvantagem, não é fácil uma equipa reagir da forma como o Varzim reagiu. O Varzim reagiu bem, foi atrás do prejuízo, fez um golo, poderia ter empatado o jogo, mas infelizmente não conseguimos. Também por mérito da nossa parte, mérito do adversário, que também é uma boa equipa. E aquilo que foi acima de tudo, estes 90 minutos, foi um jogo muito equilibrado, em que dois erros defensivos da nossa parte, deu dois golos ao Famalicão, e quando assim é, uma equipa que entra da forma como nós entramos no jogo, ou duas equipas que entraram no jogo, muito cautelosas, a ver o que é que poderia dar. Uma segunda parte, onde sofremos um golo de canto, um golo de canto com o autogolo do Diego Mourão, e depois foi um segundo golo, onde aquilo que aconteceu nunca pode acontecer, ou seja, um canto a nosso favor, dá gol na nossa baliza. Mas, conforme a disso, tivemos uma boa reação, fomos atrás do prejuízo, fizemos o 2-1, e infelizmente não conseguimos o golo do empate, que era isso que nós queríamos. Inerte, Leonardo de Novos para a Onda Viva, depois de um segundo jogo em Chávez para a Taça da Liga, depois da Varzina, primeira oréquia do campeonato, perde em casa e com o Famalicão. Algum motivo especial para este design, por exemplo? Não, de maneira alguma. É o primeiro jogo do campeonato, contra uma boa equipa, tudo tentamos para conseguir outro resultado, não era isto que pretendíamos, mas nós temos de estar preparados para tudo, este campeonato é muito longo, estamos a iniciar o campeonato, sabíamos aquilo que íamos encontrar, também sabíamos que íamos encontrar uma equipa muito boa, muito bem orientada, e qualquer equipa que venha aqui à Paua torna sempre o jogo mais difícil, mas nós tentamos, infelizmente não conseguimos, agora sabemos, não de não, que temos que ir buscar pontos fora, e quando lhe digo buscar pontos fora, é já no próximo jogo.